Vamo que o Beira tem c****** Vamo, é... Valeu aquele lá, aquela volta? Valeu, né? Valeu aquela volta. Tem o que pra c****** Não pode falar, não. Aí você não pode falar. Vai cortar tudo, editor, pelo amor de Deus. Senão eu vou morrer. Começa agora, daquele começo. É, então bora revelar, então. Bora que o Beira... O Ronaldo... De novo, de novo, de novo. De novo, de novo. Bom, então vamo revelar. Vamo ver. O placar nesse momento tá 110 pro Gico. 90 pro Dandan. 80, 80, 80. É isso. E a chance deu errar todas agora. O castigo no começo do programa, já. Inclusive, isso que é maneiro. Que você e o Paulo colocaram o Ronaldo. Eu e o Paulo colocamos o Ronaldinho Gaúcho. Ou seja, se tiver o Ronaldo ou o Ronaldinho Gaúcho, um de nós já perdeu. Eu tava nervoso à toa, então. Agora, se não tiver nem o Ronaldo, nem o Ronaldinho Gaúcho, a gente olha o Paulo pra se procurar. Eu passei uma semana olhando pra essa foto. Desde quarta passada. Aí eu tô começando a achar que é o Ronaldo Fenômeno no escudo do Paris Saint Germain, velho. Porque ele pode ter ido lá fazer uma visitinha. Temprou no campo. Eu acho que tem o Thiago Silva, cara. Eu acho que é o Ronaldo Fenômeno, o Thiago Silva e o Ronaldo Gaúcho. E você botou o Neymar pra quê? Depois que eu achei, né? Depois que eu fui ver. Esse sorriso é do Ronaldo Gaúcho, não é? É, mano. O sorriso é do Ronaldinho Gaúcho. Então... Voltou nervosinho. Ele no Paris, ó. Paris Saint Germain. Tá vendo? Ah, a foto é dele. Isso, então. Uma semana. Então, viraça já. Não, porque pode ter o Ronaldinho Gaúcho e o Sornosso e o Guerreiro. Ah, pode. Se tiver o Ronaldinho Gaúcho, por exemplo, eu marco 10. E você só fica com 10 também. Mano, a gente direto fala isso. Mas é um dos jogos mais emocionantes até agora, eu acho. Espera. Esse j*****, velho. Toda hora, essa j*****. Toda hora, os playboy, velho. Caralho. Fala aí de novo, mano. O que que eu falei? Alguma coisa que não dá pra saber. Que a gente tem que ver. Alguma merda que você sempre fala. Ah, tem que ver. Os jogos mais emocionantes. Ah, isso aqui é maravilhoso. Os jogos mais emocionantes. A gente tá com alguma merda que você fala. A gente tá com alguma merda que você fala. Não falar nem se agradecer, não. Mentira. Mandar um abraço pra Miriam, que fez aniversário semana passada, pô. Não, é possível. E eu estraguei o aniversário surpresa dela. Então, mano, vai. Vamos pro próximo? Mãe no bigode! Ai, moleque. Eu tô em churros. Já era pra mim, hein, fio. Um headstreaker no Paulo. Headstreaker no Paulo. Eu quero um headstreaker no Paulo. Vai chamar Paulo mais vezes por um mês. Vai chamar Paulo mais vezes por um mês. Fábio Goleiro, mano. Mas tinha um gaúcho ali, velho. Muito fofo. Deu biraça? Deu biraça. Opa! Então, vitória de Chico Munha. Que maravilha. Qual o placar final aí? Thiago Abravanel e o Moro. Vamos trocar esse Thiago Abravanel aí? Carioca, Marvio Lúcio. Marvio Lúcio. Carioca, Marvio Lúcio. Sérgio Moro. E bira da Chula. E a gente tem lá foto do Marvio Lúcio na Jovem Pan ainda, Thiago. Não, sai fundindo a Jovem Pan. Fundindo a Jovem Pan. Fundindo a Jovem Pan, mano. Fundindo a Jovem Pan, mano. Fundindo o PSG? Não, velho. Não. Tá Jovem Pan não, mano. Vamos ver então. Qual que era a fusão? Era a fusão do bira com o Moro e o Carioca do Pânico. Pra minha felicidade. Ficou bonitinho. Mano. Deixa eu ver, velho. Você assiste, velho. Vem, engenheiro. Ah, mano. Fazia um Rapa na balada esse daí, hein, mano. Dona de Startup. É, dona de Startup. Dona de Startup. Por... Que joga a 20 centros aos finais de semana. Caraca, mano. Que bonito, né? Tá vendo? Esse é o Moro que te fez bem, mano. Carioca também. Nossa. Não deixa eles entrarem nesse coraçãozinho. Que nojo, velho. Vai dar empretaça atendendo a pedidos e aceitando xingamentos. Estamos aqui. Pô, a gente tá só pra proporcionar entretenimento pro brasileiro. Teve gente que gostou. Teve muita gente que gostou. Muita gente que gostou. A gente amou as pessoas que são... Ele é das putas igual a gente. Porque tá no nosso sangue, tá no sangue de você também. Reclamaram que não teve piada. É isso. Ah, é verdade. Mano, não reclamaram. Você acredita que ninguém mais liga? Era robô aqui. Era robô, era um árabe. Faltou a anedota. Foi reclamar. Eu comprei NFT do bira. Como é que é? NFT do bira. Eu tenho NFT do bira. Então, começando de novo. Eu vou sair de mais dez. Começando de mais dez. Começando de novo. A piada que você vai fazer aqui é piadinha. Vai, rápido assim, ó. Dois bêbados na linha do trem andando, mano. Três horas andando, cara. Aí o bêbado falou assim... Esses caras aqui é longa, hein, mano. Aí o cara falou... E o pior é que o corrimão é baixinho, mano. Tô feliz. Pegou o Paulão muito. Tô feliz. Tô feliz. Atingiu o Paulão com sucesso. Não imaginava não, mano. Vamos, vamos? Vamos, mano. Então, beleza. Então, já bota a primeira da tela. Iiii... 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 Mano, complicou, hein. Mano, e pior que o aplicativo desgraçado pegou a orelha de um e de outro. Nossa, é mesmo. Ou... É. Vamos lá, então? Que assim, né? A gente já falou isso aqui, né? Pela primeira vez, eu acho que tem um... Volpi aí. Volpi, Bale. Pô, todo mundo virando um tio. Renato Ameixa. Renato Ameixa. Renato Ameixa. Renato Ameixa. Renato Ameixa. Renato Ameixa. Não, não. Ameixa. Volpi, Everton de Maria. Volpi, Balé. Bale. Só... É que vocês viraram antes de me consultar. Mas... Tamo aqui daí. Eu tô aqui, ó. Tem dúvida na semana passada. Nós tamo, cara. Rafael Toloi. Mano, eu pensei em botar o Toloi também. Puta, é o Toloi. Mas ó, o Ederson que o Danilasso botou é bom. É que parece alguém da seleção essa golinha. É, por isso que eu botei o Everton. Renato Augusto. Certeza que é o Toloi. Pode ser o Renato Augusto. É o Renato Augusto. É o Renato do Anderson. Mano, eu acho que não tem o Toloi, mas... Mano, o Toloi, velho. Eu pensei pra caralho. Essa fusão apareceu muito no Toloi. É verdade. É que a gente não sabe quem que fez. Então, mano, vamos revelar o primeiraço. Ai, caralho. Ai, eu falei, mano. Renato Ameixa, velho. Renato Ameixa. Puta, aí f*** muito. Fudeu muito. Mano, agora que eu vi que o nome do jogo é junto e misturado. Parabéns também. Aos envolvidos. Ah, vai tomar no teu c***. Não, 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 não. Vai se c***. Não tem. Não tem o Fernandinho, não. Não tem. Não tem o Fernandinho mesmo, mano. E o Volpi? Ah, vai encher o c*** dedo quem fez essa Tamego. Não, tá bom. Vai ser o c***. Feio o dedo na bunda e rasga até o pé. Não, não tira que o Gant pega pra dar um tapa no Photoshop. Ele c*** de tudo, né? Mano, foi igual o Volpi, mano. É igual o Volpi. P***, velho. Não, eu acho que ele confundiu os arquivos, mano, na hora de renderizar. O meu não valeu o Ziek, mais valeu o Renato Ameixa. Tudo bem. Renato Ameixa. Você pôs Renato Ameixa? Renato Ameixa. Por quê? Porque ele falou que não entendeu o meu Augusto. Não, tava escrito Ameixa. Ai, veio muito rápido e foi embora na mesma proporção, ó. Nossa, mano. Nossa, velho. Cara de bobo, velho. Não é cara de bobo? Ah, e você, p***, marrento. Você... É, olha, bota a foto do WhatsApp do Danilo aí. Olha que marrento. Eu fiquei com muita vontade de botar um aqui. Depois eu falo pra vocês quem é. Pedro Scubi? Mano, eu esqueci. Posso consultar o nome? Pedro Scubi? Pedro Scubi. Mano, é o cara do Pedro Scubi. É o Pedro Scubi, velho. É o Pedro Scubi. É o Pedro Scubi. É o Pedro Scubi e não tem jeito. Eu posso consultar o nome de alguém no Google ou não? Não, mano. Não? Não entendi por que você ficou tão puto. Essa entrou pra... Dani Lasso. Frases idiotas. Eu ia colocar gol do jogador que fez gol no Palmeiras e ia me dar o nome do cara. Me mandava quieto no meu... Lembrei. Chupa, seus otários. Mano, me ajudou muito fazer... Daquele jeito que eu sei que você gosta. Fazer o que eu faço, velho. Me ajudou muito fazer. Vi na hora, velho. Vi na hora. Tudo bem, um dia vai. O outro vem. Eu só consigo ouvir o Pedro Scubi, mano. Eu só consigo ouvir o Pedro Scubi, mano. Você deve estar gostando de outro alguém. O Chico f*** na cabeça. O Scubi... Não, 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 não. Vem daquela. É, é, é. É, é. Vai aí, Danilotti. Vai, ó. Os três olhando tudo torto. Mano, vai. Posso usar mas eu mudar um nome aqui? Não, 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 não. Você não ouviu a sirene, Dani? Tô na foda. Deixa eu mudar um. Ó, viu? Não, não, não. Vai. Tá bom. Caleri, Di Maria e Messi. Ah, Mimi. Quem é Mimi, mano? Não, Mimi, não. Di Maria... Não, não, não. Vai parar de valer, mano. Se tiver o Messi, não vai valer. Não vai valer. Se for o Messi, não vai valer. Não vai valer. Caleri, Di Maria e Messi. Di Maria, Juanfran e Gabriel Jesus. Esse quem, Danilo? Esse quem, Danilo? Esse quem, Danilo? E o que roubou, hein, irmão? Esse quem, Danilo? E o que roubou, irmão? E o que roubou, irmão? Na mesma ordem. Copia só não faz igual, tá? Fala no merda aí. Di Maria, Juanfran e Fred. É isso. Fala direito. Godinho, Paulo foi bem, hein. Bosta jogou longe. Godinho, Amaral e Juanfran, que era o que eu tinha esquecido, aí lembrei. Ribeir, Sérgio Ramos e Di Maria. Mano, eu não coloquei Di Maria, hein. Mano, eu acho que tem o Messi mesmo. Ainda bem que não vai valer. Se criou um clima chato. Eu acho que o Ribeir porque o olho... Mano, Gabriel Jesus, eu tô vendo ele aqui, ó. Mano, impressionante. Gabriel Jesus. Tô vendo ele aqui, assim, ó. Mano, mas o Pedro Scubi, mano. Pedro Scubi, pra c... Vai, Clarota. Ah, não, 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 não. Não, 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 não. Ribeir, car... Vai, garota. Sabia que esse olho assimétrico era dele. Eu coloquei o Ribeir em todas, não é que ele tava. E Di Maria, pô, pra finalizar com chave de ouro. Gabriel Jesus. Um Tevez. Carlos, mano. Puta, o Carlos Tevez foi bem. E o Quintus Tevez. Meti um Ribeir aqui, mano. O único que eu pontuou foi Iô, car... Mas o Juanfran merecia, hein, mano. Tá, mano, então tá 10 a 10. Tá difícil pra c... Isso sim, mano. 10 a 10, Chico. Essa foi a primeira rodada? Foi a segunda. Chico fez 10, eu fiz 10. Do resto, todo mundo nunca... Next. Puta, que pariu, né, mano? Ih... Esse daqui pode ser perigo, hein. Caralho, tá faltando um aqui. É mesmo, Dan? E aí? Mano, eu arrisquei num bagulho doido aqui, hein. Pode virar, pode virar? Não, não, peraí. Pode vir, pode vir. Ah, Danilo, pô. É, velho, eu acho que eu vou mal nessa, mas... Que? Folhou, né? Não tem nada, mano. Bruno Henrique, Marinho e Rodrigo Caio. Bruno Henrique, Marinho e Rodrigo. Bruno Henrique, Xamã. E não fiz o terceiro. Mano, arrisquei num Mengão sem freio. É isso. Fui de Bruno Henrique, Vitinho e Gabigol. Eu fui de Bruno Henrique, Vitinho e Pogba. Bom, pelo menos deu... Dez 10. Vai estar Sônia Abrão. Ah! Eu ia botar... Sônia Arão, quase. Eu ia botar o William. Vai estar Sônia Arão. Contestado. Eu ia botar o William, mano. Cara, é contestado, eu não botei. Vem cá, moleque. Faz adeus. Oi! Vitinho, p***. Fiz dois, p***. Fiz um só, mano. Também fiz dois, hein? Fiz dois, hein? Vai, p***. Vai criando o Glima Jato. Vai criando o Glima Jato. Vai criando o Glima Jato. P***. Postei ele. Tamo na Lideraz? Eu tô na Lideraz. Trintinha? Bonetinha. Foi seu primeiro carnaval pós família. Filho, né? Primeiro carnaval com meu filho. Foi maneiro. Foi maneiro. Maneiro. O patrão postou foto de patro... De... 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 Gato da Alice do Maravilhas. O Cris também. Ajudou na Publi. É um bebê sustentável. Paga suas próprias fraldas. Paga seu prato por mês. Ganha mais que eu por mês. Ganha mais que eu por mês também. Isso eu tenho certeza. Ele não tem salário. Mas só uma... Só uma Publizinha dele. Uma Publi... Uma Publebê. P***. É... É... Publebê é bom. É tudo... Dinheirinho é tudo pra gente. É mesmo? Faculta paga já. Ele tá pagando já. Caralho. Tudo que envolve ele... Já vai pagar. A Maitezinha tá p***. A Maitezinha... Desculpa, Moizinho. Vai ter que estudar, mano. Dei pra você, pra diva. Não, Moizinho. A Maitezinha vai fazer permuta. Vai fazer permuta. Que agradeceu o pessoal da Embi Morumbi. Próximo. Foi muito bom ter botado Bruno Henrique Vitinho. Uuuu... Pá garoto. Bom, se não tiver esse a gente já xinga, né? E aí, geral? Geral, vai. Vai, chicote. Chicão. William, Marinho e Gabigol. Olha, você foi longe mesmo, mano. William, Paulinho e Pelé. Hum, Paulinho foi bem. Paulinho foi bem. Hum, deve ser a galera do timão. Eu fui de William, Vinícius Júnior e Thales Magno. Eu larguei o Vinícius Júnior porque já foi, né? Aí eu coloquei Richarlison e Clodoaldo. Clodoaldo? Clodoaldo, mano. Clodoaldo. Mano, é verdade. O nariz é do Clodoaldo pra caramba mesmo. Eu coloquei William, cantei Rony Rústico. Mano, como os nossos cérebros realmente... Sorriso do Rony Rústico. Mas o Rony pode ser que tenha... Parece o sorrisinho do Rony Rústico. Sorriso do Rony Rústico. Eu fiquei só no sorrisinho macota. Falei, mano, quem que dá esse sorriso? Meu Deus, meu Deus. É o Rony. Rony Rústico. Nossa, eu tô com muita vontade de fazer cocô. Tomara, né, que seja o Rony Rústico. Mano, tá muito foda. Olha lá, palaço! Não, mas esse é o com o Hirston. Iiiiiiii! Não, mas é que eu escrevi errado! Não, 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 não. Não, não, não. A última vez que você escreveu o Richard e o seu corretor era o Rick. Não, 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 não. Nossa, cara. Eu escrevi errado? Você era meu amigo. Você costumava ser meu amigo. Tá com carinha de mentira, mano. É, tá com carinha de mentira. Caraca, palaço. Esse é o seu amigo que a gente sabe quando é carinha de mentira. Não, obviamente que é o Rick. Vai. Ah, moleque. William. Williamzaça. O sorriso é dele, mano. Sorriso é do próprio William. Douglas Costa, velho. Por que cara de cachorro? Cara de cachorro? Olha a cara do Douglas Costa. Depois o William. Cara de espirro, né? Ele tem cara de espirro mesmo. Parece que ele tá sempre incomodado com uma poeira que entrou no nariz. Quem que tá na lanterninha? Eu. O pai. E o Paulo. Eu tô na... Colada assim? Você tá com quantos chicotes? Treta. Eu tenho 40. Ah, boa. A beira tá na lidera. Do lixo ao luxo. Vou ajudar a beira. Eu espero, né, irmão? Que seja do lixo ao luxo. Isso tá muito bom, velho. Essa cara aí tá muito boa. Mano, cada hora que olha, piora, né? É. Não pode olhar muito. Você não vai querer mudar. É, você dá vontade de mudar mesmo. Eu tô aqui em dúvida, velho. Puta, eu vou mudar. É isso. Foi foda. Foi. Mas também passou. Para, ô Fred, mano. Desculpa, eu falei que eu tô com muita vontade de fazer cocô. Ele peidou de novo, mano. Desculpa, desculpa, desculpa. Não, muito porra. É o picolézinho do c******. Não é o picolézinho. Eu ia dizer de whey que você toma. O menino que ousou cagar, mano. É o peido mais fedido. Vamos lá? Vai, peidão. Ai, 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 ai. Eu também pus. Puta, Rames Rodrigues. Puta, Rames Rodrigues. Puta, Rames Rodrigues. Puta, Rames Rodrigues. Ai, mano, do céu. Michael, Everton Ribeiro e Dibala. Hum, Dibala vai bem também. Michael, CR7 e Rames Rodrigues. Eu acho que tem um golinho de CR7. Não tem não, mano. É, tem um pouquinho. Eu botei Volpi, Rascaeta e Michael. O Volpi tá fazendo muito sucesso aí, mano. É, uma hora vai ter que ter o Volpi. Vai ter que ter o Volpi. É isso, mano. A gente vai ficar chateado. É, eu coloquei Michael, Rames e Cueijá. Cueijá. Eu pus o Diego e o Everton Ribeiro. Porque eu tava em dúvida. E o CR7. Não pus o Michael. Não foi de Misha, não. Musca, Miska, Misha. A pose é do Michael. É, a pose é do Michael. Ah, não, 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 não. Alixou, mano. Alixou, cara. Alixou, cara. Alixou, cara. Alixou, cara. Alixou bonito, velho. Tem Cristiano Ronaldo nesse rolê também. Ah, não, mano. Ih, família, agora... Caralho, velho. Agora f***. Ih, família. Agora f*** isso, mano. Ih, família. Ah, quando tá feio, esqueço. Moleque, dezinho pra nós. Ali, eu tenho que reagir, mano. Não vou botar um cropped. Reaja, corno. Mano, mas assim, Cuso não tem o Volpi nenhum. Cuso? É, Cuso, mano. Ele foi sem dúvida o cara mais botado desse jogo. Mano, é verdade. Todo mundo parece com o Volpi. Todo mundo... O cara tem... Cara de junto e misturado. Ai, 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 ai. Vixe, mano. Ih, cara. Deu muito, mano. Deu demais. Isso aí é um lutador... Ucraniano. É o Fabrício Verdun. Quem que é esse cara mesmo, mano? Ah, é isso, velho. Não, esse aí não dá. Esse tá f***, velho. Esse tá muito osso. Eu botei um aqui que, na verdade, parece... Paralho, essa cara de rato é meio estranha. Assim parece ele. Tipo, já junto e misturado. Então, por isso que eu acho que não é ele. É o Jadson, sabe? Tô vendo o nome da minha cabeça. Mano, pior que a camisa nem ajuda, né? Nem ajuda essa camisa aí. Quem que é esse? Para, Clara. É isso aí. É, eu não escrevi dois. É um... Pera, eu não escrevi nenhum. Ah, Paulo. Não escrevi nenhum. Eu já acabei. Acabamos? Acabei. O Paulo não escreveu nada, mano. Ele vai ficar com zero. Qualquer um que a chance é até maior. Não, mas eu não vou saber. É que eu tô focado em um aqui. Então, mas chuta vários nomes, velho. Vários nomes X. Que vem na cabeça que a chance de estar é muito grande, pô. Alisson e Firmino, velho, na outra. Eu tenho certeza que eu não tenho ninguém. É, mano. Acho que esse tal bebeto aí é enorme. Olá, olá, olá. Edu Dracena, Alessandro e Chicão. E eu concordo com você. Chicão. Mano, eu também fui de Chicão. Ziyech e Diego Souza. Caralho. Era ele que eu tava... Mano, eu acho que eu preciso ver uma foto do Ziyech, urgente. Pera aí. Porque eu não sei quem é. Fui de Chicão, Diego Souza e Fred. Nossa, Danilo, você foi gênio aí na primeira. Diego Souza, Louco Abreu e Chilabé. É, Diego Souza, pô. Diego Souza eu vejo. Eu também. Botei Donnarumma Roni Veiga. E é o... Diego Souza, Louco Abreu? E é o Donnarumma Roni Veiga. É verdade. Donnarumma Roni Veiga. O Paulo falou, eu acho que realmente a camisa pode ser do Grêmio. Mano, do Grêmio? De treino? Cara, eu chutaria que essa camisa é do Fenerbahçe. Não, é o Diego Souza, a orelha é a do Diego Souza. É a orelha do Diego Souza. Não, mas é isso mesmo. Eu fui na orelha mesmo. O cabelinho é do Diego Souza mesmo. O teu pai tá aí. O teu pai tá aí, mas o Cássio não tá. Cadê o queixo? Não, 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 gente. Ele não errou os arquivos não, mano. Eu juro por Deus, velho. Mas onde tem o Cássio aí? Mano, ali, número 1. É a barba por fazer. Nada, velho. Chicão! Chicão, c******! Vem, Chicão! Vem, Chicão! Vem, Diego Souza! Vem, Diego Souza! Vem, Diego Souza! Vem, Diego Souza! Vem! Fiz um, fiz um. Porra, fiz dois! Ele veio! Tá bom, tá bom, tá bom. Fiz um, Brasil, eu tô... Porra, fiz dois? Que que uma semaninha não faz, né, velho? Dez. Dez. Isso aí deve ter sido quando ele jogou no Dinamo de Kiev, tá ligado? É, tem cara então de Dinamo de Kiev mesmo. É a última rodada agora. É a última rodada? É, não é a terceira? Mano, eu tô bem. Dez. Setentinha pro biraça! Bom, eu acho que é a última rodada e... E aí pode ser que as próximas sejam um desempate. Pode ser. É, Paulão tem que fazer, Danilo e Chico um... É isso. Pedrote. Ah... Que pariu! Mano, eu acho que eu escrevi o nome de um aqui... Vocês tão bem? Acho que eu escrevi o nome de um aqui... Vocês tão bem assim, mano? Eu acho que eu vou envergonhar um brasileiro. Eu não sei ninguém. Também não sei ninguém. Você tá bem... Você foi diretaço, mano? Direto, mano. Eu vou pôr o Volpi. Na dúvida, né? Uma hora é o Volpi. Na dúvida vai ter um Volpi aí. Eu sei quem é esse maluco, mas eu não sei o nome dele. Independente se acertar ou não, eu tô orgulhoso dos meus chutes. E quando eu mostrar pra vocês, eu também... Sei lá. Não sei como é que se escreve, foda-se. Eu vou fazer uma homenagem aqui, cara. E aí? Acabei. Acabou? Vamos um monte cada vez, que aí é melhor. Que é a última rodadinha. Lewandowski, Hazard e Lampard. Lampard foi bem. Lampard acertou e passou. Lampard foi bem. Ganhou no Lampard. Mano, eu não sei como é que se escreve, mas eu pus o Guignac... Dibala e Foden. Fio Foden. Você gostou, né? Gostei, é uma homenagem pra ele. Não, você gostou de copiar o meu bagulho, né? Eu fui de Gignac, Giroud e Dibala. Nossa, juro pela minha mãe. Gente, nossa, eu pensei muito por outro lado. Giroud... Não, vai aparecer o Celso Garcia. De Bruyne, Messi e Foden. Foden se pois também. O De Bruyne, eu achei que a carcaça é do De Bruyne, entendeu? Não tô tão louco. Acabou, acabou o programa. Acabou, acabou, acabou. Valeu, muito obrigado. Mas vai ter o Gignac porque tem o Lukaku, quer ver? Tá louco. Vai ter o Gignac porque tem o Lukaku. O próximo é o Scooby-Doo, mano. Esse desenho aí tem dois metros. Vai estar o Scooby-Doo no bagulho. Tem dois metros. Só puxa a altura do cara que você não dá pra perceber. Vai ter o Gignac porque botou o Lukaku, quer ver? É, eu também acho. Vai ser só zoando o Palmeiras. De Bruyne! Eu falei que a carcaça é dele, p***. Carcaça? Aonde tem o De Bruyne aí? Não veio a foto do cara ainda? Mano, é a carcaça. A carcaça. Pensa, ó. Pensa aqui, ó. Sem os membros. É o De Bruyne, p***. Sem os membros? Sem olho, sem nariz, sem boca, é o De Bruyne. Sem os... Pera, os membros é o olho, a boca e o nariz? É, a composição do rosto. De bala? Ai, c***. Que pariu, mano? Apenas faça, amigão. P***, fiz dezinho, mano. Você zerou? 50! O Fredaço acertou o De Bala, véi. Acertei o De Bala. P***, p***, p***. Perdi, mano. Você que perdeu? Perdi, pô. Tô com 40. E o Paulo? Você tá empatado com o Paul Latteson. Agora é a desempalha, acho que não. Enteremos, bate e volta. Paul Latteson tá com 30, velho. Eu ganhei? Ganhou? Graças a Deus. Paul Latteson! Não, eu acho que teria que fazer... Um bate e volta. Eu achei que é um bate e voltinha, mano. Um bate e p***. Que pariu, p***. Que pariu, p***. Você tá com quanto? Eu, bicho, 80. Nossa. Isso é... Uma semana, velho, p***. Uma semana, eu... Peguei um bronze, hein? Botei pra treinar. Se corre é bom, hein? Junto e misturado. É, mano. Vamos bate e voltinha, então. Com o Chico e Paolo. Calma aí, calma aí. Tem uma observação. Quando eu fui campeão no último programa, não teve bate e volta. Mas eu tenho outra observação. Se não fosse você dedurar o seu amigo... É verdade! Gente, aqui é uma grande democracia. Puxou o tapete. Vamos votar. Puxou o tapete. O Chico não é a favor do bate e volta. Paulo, você, Bira. Por que eu? Todo mundo vai votar. Vou fazer que nem o P. Porra, meu. Botar nessa, né? Pô, me botar nessa, meu. Dois caras, pô, mano. Dois amigos, né? Assim, de graça? Assim? Do nada? Do nada? Ele é zero. Não, sabe o que tem que fazer? Faz que nem eu. Se fosse você, o que eles fariam com você? Muito bem, Danilo. Se fosse eu, volta quatro vezes até eu perder. É, bate e volta no bagulho. Isso é verdade. O Paulo tem um ponto. Porque se eu estivesse na posição do Chico, ia rolar bate e volta pra eu me f*** de alguma maneira. Entendeu? Você também, e agora? É, sempre bate e volta. Sempre passa mais, Birinha. Só que a gente tá livre agora. Eu tô livre dessa e bate e volta nos malandros. 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 É isso, porque o Paulão cresceu de um jeito muito fofinho. E o Paulão teve um argumento muito bom. Porque realmente, a gente quando tá em último, acaba não tem bate e volta. Só quando a gente tá em penúltimo, tem bate e volta. Exato. Aí, tá vendo? É bate e volta nos malandros. Bate e volta, vai sofrer mais um pouco. Vai colocar a imagem e vai ser no stop. Um falou stop e o outro tem que parar. Nossa! Duas rodadinhas. Bate e volta. Bate e volta, uma rodadinha. Eu quero atrair. Pera aí então. O picolé não rola de férias? Podendo escrever do jeito que escreve. É, é. Hã? Podendo escrever do jeito. Ah, e lá vai o... Começou aí. Opa, galera. Olá, hein, o Senato Almex, a Marocó. O Brian, lá vai o... Não, vai passar por uma... Vai passar vergonha. Vai passar vergonha. É, o professor se escolhe e vai ter que dar uma olhada. Ô, Chico Xavier, dá uma segurada. Nem Chico Pedro, eu tinha que ter colocado Chico Xavier no novo arroba. Só uma pergunta. Pera, não abre ainda não, Clarota. Então vai ser no stop, hein? Tá. Estamos prontos, vamos? Quer ficar o dois aqui no meio? Vai ficar mais legal ou não? Não, vamos aqui. Vamos... A gente vai definir qual é o castigo antes, não? Pra ficar mais emoção? Ah, eu acho que deveria. É legal, hein, mano. Eu acho que deveria. Eu acho que é legal. Não dá pra repetir que eu já passei, né, um dia com a foto lá dos malucos lá. Cara, a pessoa que perder tem uma semana pra conseguir uma foto com o Volpi. Que pariu, muito bom. Foto com o Volpi. Tem uma semana pra conseguir uma foto com o Thiago Volpi. Foto com o Volpi. Fechado? Mano, sensacional. 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 Cara, foi citado uma semana aqui. Eu tô pensando... Tem uma foto com ele. No narrador do Paulistão, indo falar... No CT lá, Volpi. Volpi, então. Tinha uma foto, cara. Ah, mas eu... É, mas ele tem grandes acessos. Narrei o gol do Volpi. Tem grandes acessos. Ele já assistiu o Red Bull na varanda, pô. É verdade. O Paulo já assistiu o Red Bull na varanda, mano. O que é uma foto com o Volpi, pô? Ele já fez o impossível aqui dentro. Subiu num prédio e assistiu o gol do Red Bull. Todo o Bragantino. O cara que fez isso, mano. Eu tava junto, mano. Foi tão legal, cara. Pode. Valendo, hein. Presta atenção. Vai ser no Stop. Foi. Eu vou... Mano, tá legal esse. Esse tá bom, hein, mano. Nossa, ainda bem que eu tô fora, malandro. Ainda bem que eu tô fora. Caraca, mano. É a Britney Spears, velho. Olha a boca. Olha que é no Stop, hein. Olha que é no Stop, hein. Stop. O Paul Lattes. Primeira rodada final. Mano, mas são papistas completamente diferentes, mano. Vira aí, Chicão. Alguém sai na frente, hein. Ele foi de Hazard. Check. Check, ele foi bem, porque esse uniforme tem cara de tear o sentido. Mas eu acho que aqui, ó. Thomas... Neuer. Neuer também é bom. Neuer. Volpi e Thomas Miller. Eu, se fosse votar, eu votaria no Neuer. Eu diria que é isso, é nessa. É nessa. Não, mas tem mais uma rodada. Vai ter duas rodadas. Vai ter duas rodadas. Não, mas se o Chico fizer e eu não... Aí não revela, né? Não revela. Passa pra próxima. Passa pra próxima. Ah, legal. Desliga na TV. Mas calma, tá zero a zero? Não, ele tá dez na frente. A gente tira dez dele é demais, né? Não, calma. Não vai ser... A gente vai continuar. Depois vai revelar. Exato, depois vai revelar. Mas é uma coisa. Eu achei... Opinião minha, tá? Eu achei que o stop é legal. Mas você tira a chance do outro cara de pontuar, entendeu? Não. Mano, a gente precisa trazer essa aí... Eu acho justo. Urgentemente. Eu tô quase trazendo o dele no combate de volta. O livro de frase merda do Danilo precisa ser confeccionado urgentemente. Que é pra última rodada. Ele vai por três, mas ele não fez nenhum. Acabou o jogo. Acabou a brincadeira. Mas aí você tá dando as manhas pra ele. Pode ir por tempo essa aí? Vai trinta segundos. É. Fez uma de stop. Mas ele pode fazer a mesma coisa, mano. Não, em trinta segundos, acabou. Vamos fazer o seguinte... Irmão, é stop. Já sei, já sei. Vamos fazer o seguinte, hein. O Danilo entra pro bate-vota. Não, vai ser... Não, não, não. Não, 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 não. Não, não tem essa, não. É legal. Eu acho que o Danilo entra no bate-vota. Não, não vou participar. Ele tá falando merda se legenda, então pensa duas vezes. Ele tá falando não. Mas tudo bem. Aqui é uma democracia. Quem vota pro Danilo? Vota pro bate-vota. Não, vai se fuder. Não, não, não. Eu fui maioria, nem votei. Então vamos aprender a ficar gritindo. Cala a boca, meu irmão. Caramba. É stop! É stop! Põe na tela aí que eu quero ver rapidinho agora esses bota aí, rapaziada. O Fih falou que essa é boa, hein. Então bota na tela. Bota na tela aí. Bota a barbaridade aí. Bota. Que pariu. Sensacional. O... Mano, esse daí arrasta na night, hein, mano. O que é daquele cara que participa? O... Mano, o The Voice, velho. Um eu sei muito. Não, esse daí é pra cantar o... Eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee. Deixa eu ver, Paul Lattes. Guerreiro. Que que é aí, mano? Pepe, Davids e Roberto Carlos. Hum... Eu acho que... Eu tenho certeza de umzinho aí. E acho que é o Guerreiro. Paul Lattes foi bem. Mano, se eu tivesse um palpite, eu acho que aí tem o Alex, mano. É, eu acho que tem o Alex cabeção também. De treinador de São Paulo. Também acho que tem o Alex. Ai, c******. É meio... Fui cabeção. Puta! Valderrama! Valderrama, mano! Que da... Por isso que você vibrou, né, Fih? A gente já gravou com o Valderrama, mano. Olha o Guerreiro aí. Valderrama, velho. Eu e o Felipe já gravamos com o Valderrama. O Guerreiro... O Guerreiro... O Guerreiro... O Guerreiro... É isso, exato, velho. Esse tá parecendo o Alex. Não, é a carinha do Valderrama muito, velho. E com o Alex. E com o Alex. É o irmão do Valderrama. Vamos ver o segundaço. Toma! Mas o Alex também tá zoado ali, hein. Mano, é verdade. Ele mesclou com alguém. O Gampard. E o Guerreiro, velho. E agora, hein? Guerreiro... Rui Cabeção! Eu falei, velho, que tinha o Rui. Caralho, mano. Rui Cabeção. Dá um scale na cara do Chico olhando pra mim. Maravilhoso. Bom, zero a zero. E se for zero a zero? Zero a zero. Aí é a vantagem do Chico, né? De puta. E se empatar, né? Não, a primeira lá... A primeira... A primeira... Eu tenho certeza que eu não acertei nada e ele acertou o Noia. Ó, a parada é a seguinte... Se o Chico não pontuar e o Paulo não pontuar, o Chico se livrou porque ele tem dez pontos a mais. Se o Paulo pontuar e o Chico não pontuar, o empate é do Paulazzo, né? Ah, vai pra c**** de pariu? Como assim? O empate é do Paulo? Você tá louco, velho. Mas é que eu fiz gol no bate-volta. Que gol no bate-volta? Você quis rodar e eu falei que não dava, não. Você ficou fora de casa, velho. Tem mais um com castigo nos dois. Discussões maduras. Então bota aí, Clarota. Fia, caralho. O Check foi um ótimo chute, mano. Olha só. É a cara do Neuer. Eu já vi essa foto do Neuer. É, mano. Mas eu também acho que pode ser essa cara do Volpi, mano. Mas eu pus os dois. Volpi, não é? Essa foto do Volpi. Não, se for o Volpi, não. Se for o Volpi, vai ser contorno. Se for o Volpi, vai ser contorno. Vai parecer roteiro, velho. É a foto do Volpi, mano. Então, mano. Volpi, Neuer e Miller. E o Chiquão colocou Hazard e Check. Então vamos ver o primeiraço. Buffon, mano. Não é nenhum goleiro, velho. Buffon aonde, velho? Não, é goleiro. Aí vai ter a p*** do Neuer e vai ter a p*** do Volpi. Volpi não vai sair. Vai ter a p*** do Volpi. Ai, meu Deus. Vai ser o Neuer agora. Quer ver? Pode ser, mano. Não pode ser, velho. Que isso, né? Vai ser o Neuer. Vai ser o Neuer. Mas vai ser o Neuer. É o Cavanha do Jefferson. É o Cavanha do Jefferson. Vai ser o Neuer do Jefferson, velho. Vai ser o Neuer. Quer ver, ó. Não tem como não ser o Neuer. Empatou, mano. Então vamos pro Tirateima agora. Mano, empatou, velho. Vamos para o Tirateima. Bom, então vamos para o grande desempate. Porém, a gente vai fazer de um jeitinho... Diferente, moleque. Que vai ficar um pouquinho mais... Difícil. Porque todo mundo aqui é... Exatamente. Vai no amigão. Agora não tem tempo. Apenas faz. Agora não tem tempo, né? É isso. Agora não tem tempo. O cara é muito louco. Vamos definir em alguns segundos? Doze segundinhos. Trinta segundos, trinta segundos. Doze segundinhos. Doze segundinhos. Doze segundinhos. O brasileiro contando. Então vai ser o seguinte. Eu estou olhando para a tela. Ao invés de olhar para a câmera. É... Então vai ser o seguinte. A gente vai revelar um jogador da foto. Dois, vai. Doizinho. Doizinho. E aí vocês vão ter que adivinhar quem é o jogador do meio. Da meiota. Fechou? Então... Tá. Quando colocar na tela eu já vou começar a minha contagem regressiva. Vamos ver um arredondo seu daí que eu acompanho o meu daqui. Vai. Então... Valendo. Dá para fazer até os três. Zero. Um. Ah, não vi esse. Caralho. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Onze. Doze. Errei. Não sei. Eu ia apontar isso, mas não pode ser o Tyson. Botei o Linga. Não sei porque eu pensei isso. Mas eu perdi, eu acho. Momentos de tensão. Tyson. Resolvi, resolvi. Resolvi eu levantar. Fumiu. E tirar. Não, mas... Isso. Tira e fica com a banhota na frente. Muito bom. Levanta um pouquinho, levanta um pouquinho. Levanta um pouquinho, levanta um pouquinho. Não tá pegando bira nada. Tá aqui, ó. Tá. Parabéns. Parabéns. Temos um vencedor. Temos um vencedor. Quem vai tirar foto com o Wolf? Será o Linga? Será o Tyson? Não é o Linga. É o Tyson. Parabéns. Paulazzo! Osu, osu, osu. Osu, osu. Osu, osu. Osu, osu. Osu, osu. Osu, osu, osu. Mano, mas tá muito o Tyson essa foto, mano. É o Tyson? Nada do Tyson. Não, agora o Cristiano tá aí, galera. Realmente. Boa. É o Tyson. Não é que não mudou nada a foto, mano? Mano. Eu olhei e falei, mano, é o Tyson, velho. É só o Tyson. É só o Tyson. Os caras colocaram a foto do Tyson e o Chico... Linga. Ele mereceu entender, velho. Não tem nada modificado. Ela só tá maior, mano. É real isso. Eu vi, eu falei, mas não pode ser o Tyson. Por que não? Por que ele vai estar com o Cristiano Ronaldo, com o Fred? Aí eu falei, puta, nada faz sentido aqui. Ai, que bosta, mano. Vai tirar foto com o Volpi. Oh, oh. Vai tirar foto com o Volpi. Vai ter que falar que eu sou narrador do Paulistão também. Ó, eu sou narrador do Paulistão, Volpi. Você pode tirar uma foto comigo? Vira, vai pra c******. Pra Chico tirar uma foto com o Volpi. Leva pro estádio, ó. Tira uma foto comigo, Volpi. E fica lá no arquibancado. Fica lá na amarela, lá ali na... Fica lá na... Fica no cabine, cara. Mano, como é que eu vou tirar uma foto com o Volpi, mano? Para, mano. Já falei, você é funcionário da Federação Paulista, velho. Narrador mundial. Pô, você tá tirando o narrador do bagulho, mano. Muito fácil, muito fácil. É isso, pô. Você vai no estádio com o cara, velho. Não, irmão. Desculpa. O CT... O CT é... O CT é daqui... 10 minutos a pé. Você pode passar... Aí eu vou chegar... Eu vou chegar lá... Leva isso aqui. Como é que eu mando... Aí eu mando... Aí eu mando... Você fica assim... Eu mando o vestido do CT. Você quer a saída dos carros do CT, mano? De repente... Aí eu mando uma matéria no GIE ali, ó. Torcedor, fanático... Fica na parte do CT. Faz o Caleri, não, né, mano? Ah... Com plaquinha. Volpi, tire uma foto com o Volpi. O Luciano não, não é... Não. Aí o Breoli vai falar... Não pode tirar foto com mais ninguém, hein? Só com o Volpi. Não pode. Foi o incondicional do goleiro Thiago Volpi. Tudo bem. Mas assim, imagina... Eu vou ter que chegar pro assessor de São Paulo, pro cara da Federação Paulista... Ah, bata pro Felipe, não. Cara, eu preciso tirar uma foto com o Volpi. Como que eu faço? Aí, tipo... Se eu virar pro cara da Federação Paulista, você vai falar... Que? Tipo, tudo bem que tenho acesso, mas você entende. E pra explicar? Você entende? E pra explicar? E se eu virar pro cara do assessor de São Paulo, que óbvio, a gente tem que contar... Mas se eu virar pro assessor de São Paulo, o Volpi na fase que tá, eu falo... Eu preciso tirar uma foto com o Volpi. Eu sou do Desimpedidos. Do Desimpedidos, é verdade. Mano, é muito mais dramático... É dramático. É dramático. Não é? Não é dramático. É o melhor de ficar aqui. Muito bom. Então tá entrando aí o Chicão e sua saga... da foto com o Volpi. Então, olha só. A missão dada é a missão cumprida. Estou aqui com o Thiago Volpi. Thiago Volpi que não teve a sua foto no jogo, mas está aqui do meu lado. Né, Volpi? Um abração aí pra todos aí, tá? Ó, é nóis. Volpi, ó. Eles me pediram pra eu vir até aqui no CT pra tirar uma selfie com você. Posso tirar uma selfie? Tá feito. Vamos fazer isso aí. Vamos fazer. Então, beleza. E é isso. Tamo junto. Curta, compartilhe. Um abração pra todos aí, tá? É isso. É o Volpi do Desimpedidos. Valeu.